Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. A advogada do PT com acesso ao STF diz que mais 18 deputados serão punidos por morais. Se há alguma dúvida que nós estamos testemunhando uma caça ilegal autoritária contra a oposição política nesse país por meio do judiciário, se ainda há alguma dúvida, ela vai deixar de existir agora. Nós estamos falando de inquéritos que nem mesmo aquelas pessoas que estão sendo presas, investigadas, nem os advogados têm acesso aos autos. Então nós estamos vendo aí dezenas, centenas de pessoas sendo perseguidas, recebendo busca e apreensão, como foi o caso do Carlos Jordi hoje, sem que os advogados dos próprios investigados tenham acesso ao que está sendo acusado para poderem se defender. Isso é algo inédito, só existe em ditadura. Mas o que é curioso, e isso é alarmante, é que um notório, famoso, advogado aliado ao PT, que tem inclusive a autoridade para entrar no STF de Bermuda, que é o Cacai, todos já conhecem esse cidadão, um ávido defensor do PT, advogado do PT, esquerdista declarado, que tem a autoridade de entrar na Suprema Corte de Bermudas. Dando uma live recentemente, ele meio que deixou escapulir que ele tem acesso a um inquérito que nem os advogados dos investigados têm. Isso é extremamente grave. Dá uma olhada nesse trecho. É, os financiadores. Não quero saber. É importante pegar os financiadores que fizeram a prática que permitiu estar aqui 1.500 pessoas, é claro que é importante. Mas olha, as informações que eu tenho de quem conhece profundamente o inquérito... Pera aí. Informações que eu tenho de quem conhece profundamente o inquérito. Ninguém conhece profundamente o inquérito, a não ser o próprio STF, a não ser o próprio Alexandre de Moraes, porque nem os advogados têm acesso, ainda mais acesso à lista dos investigados. Tem, por exemplo, 18 políticos com mandatos que estão para ser logo, logo responsabilizados, pelo menos... Pera aí. Vamos ouvir de novo e olha a gravidade disso aqui. Mas olha, as informações que eu tenho de quem conhece profundamente o inquérito é que tem, por exemplo, 18 políticos com mandatos que estão para ser logo, logo responsabilizados, pelo menos ter denúncia, operações contra ele. Tem que ser feito em um ano. Denúncia, operações contra eles. Ele sabe exatamente o número. 18 parlamentares. Então nós estamos vendo aí que 18 deputados federais, provavelmente, isso é uma informação privilegiada que ele tem, que ninguém sabe como, não poderia ter. 18 deputados federais parlamentares receberão busca e apreensão? Como ele sabe disso? Se nem o Jordi, que recebeu a Polícia Federal na casa dele hoje, tem acesso ao que está acontecendo, a não ser algumas partes da imprensa, né? Mas a maioria das pessoas não tem acesso. Tem pessoas presas há meses sem ter acesso aos autos, ao saber por que ela está presa. Qual é a acusação contra ela? Mas esse cidadão, o advogado do PT, tem... Será que ele teve acesso ou ele ajudou a elaborar a narrativa para destruir a oposição política no Brasil? Gente, pelo amor de Deus, você pode ser um jornalista maconheiro aí, que trabalha na Globo. O que vocês estão fazendo é a construção de um Estado totalitário que não vai poder garantir nem mesmo o direito de vocês futuramente quando esse Estado for para cima de cada um. Quando esse dinossauro, esse dragão, esse monstro que vocês estão ajudando a construir, quando ele se voltar contra vocês, vocês estão acabando com a própria prerrogativa de se defender. Vocês não estão entendendo, gente. Nós estamos tendo prisões sem acesso à acusação. Prisões preventivas de 10 meses, 1 ano. Advogados que estão sendo humilhados. Mas o advogado do PT, o que vai de bermuda no STF, sabe quem que está sendo investigado? Para por um momento e pensa. Isso não é normal. Isso é uma aberração jurídica inédita do Brasil. Aí a gente tem que ver o jornalismo passando pano para isso. Daqui a pouco a Miriam Leitão. Então, olha, as pessoas estão sendo presas sem ter acesso à defesa e sem ter acesso à acusação por um ano, mas saiba porque isso é bom. Pelo amor de Deus, como que esse cidadão tem acesso a essa informação e nem que está sendo investigado tem? Nem advogado tem? É desanimador o que estão fazendo com o nosso país, às vezes, sabe? É desanimador, cara. Ver o que está acontecendo e pessoas instruídas passando pano para isso, aprovando isso porque... Esse ataque, nesse momento, está indo contra seus adversários políticos. Nós estamos vendo uma caça à direita. Se prepare, esse ano vai ser terrível. Aparentemente, vai ser pior que o ano passado. E aqui no chat, Serrão, o pessoal já batizou a operação de Operação Perseguição Política. Carlos Jordi, mais um alvo da APF, como a gente colocou no nosso título, APF de Lula e Dino. Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Calma, muita calma. O que está ruim ainda vai ficar pior ainda. Ainda haverá muitos novos alvos nessas operações relacionadas ao 8 de janeiro. Isso não sou eu que estou dizendo. Já foi dito lá atrás pelo ministro Alexandre de Moraes. Primeira perguntinha básica que a gente faz é por que só depois de um ano do 8 de janeiro que agora resolve vamos lá no gabinete do deputado, do cara que já era deputado, para agora investigar o que aconteceu, qual é a participação dele na liderança daquele suposto ato antidemocrático. Por que um ano depois é que se pega o telefone celular dele, que não é apenas um deputado. Ele é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Por que? Por que só agora se pega isso? Então, são perguntas que precisam ser respondidas. O nosso grande Deltan Dallagnol fez uma avaliação muito interessante no Twitter, que ele disse o seguinte. O acesso ao celular e computador de Carlos Jordi dará ao Supremo, que nas palavras de ministros da própria corte vive uma lua de mel com o governo Lula, acesso a todas as estratégias da oposição liderada por Jordi na Câmara dos Deputados. Segundo Deltan, Deltan disse, aprendi no caso Intercept, junto com todos que foram atingidos, que acesso ao celular pode servir para tirar de contexto, deturpar e desfigurar um trabalho e pessoas. Qual o valor do celular e computador do Carlos Jordi? Pergunta que faz o Deltan Dallagnol. Então, esse é um dado duro, objetivo da realidade, né? Parece aquela jogada do Fishing Expedition. Vamos ver com quem que ele falava, com quem ele se relaciona, né? E não vai ter prova nenhuma na relação dele com o 8 de janeiro, como daqui a pouco a gente vai ouvir o depoimento dele. E ele garante que não tem nenhuma relação com aquilo. Como todo mundo sabe que ele não teve nenhuma relação com aquilo, né? Mas o sistema tem que arranjar os seus bodes expiatórios, tem que começar a apontar aqueles que possam ter, né? Foro privilegiado para justificar que a ação continue e esteja e tenha sido inicialmente tocada no Supremo Tribunal Federal. Outra declaração muito importante. Eu esperava que essa declaração que eu vou ler agora, ela tivesse sido feita pelo presidente do Senado ou do Congresso Nacional. Mas Rodrigo Pacheco, até agora, não fez uma declaração contundente sobre o que aconteceu. Nem o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, a gente aproveita a fala do senador por Santa Catarina, Jorge Seif. Olha o que o Seif disse e resume muito bem esse imbróglio todo. O ocorrido com o deputado Carlos Jordi só reafirma que o ordenamento jurídico, processual e o sistema acusatório colapsaram. Somos escolhidos a dedo. Tudo ocorre e corre em sigilo. O judiciário de passivo passou a hiperativo e hipertrofiado. Ainda, segundo Jorge Seif Júnior, não há necessidade de Ministério Público Federal. Somente desejo de vingança e revanche. Desafetos devem pagar, mesmo sem rastros, provas ou indícios. E se não há do que acusar, inventa-se. Aparato estatal em busca de constranger, calar, belindrar, expor. A mensagem é nem sob garantias constitucionais os representantes eleitos pela população estão protegidos. Segundo o senador Jorge Seif, quanto mais o cidadão comum também está desprotegido. Quem será o próximo? Pergunta ele. Seguirão os presidentes das casas em silêncio, fingindo que a democracia está em pleno e inabalável? Parabéns ao judiciário. Seguimos subservientes e calados para a vossa alegria e gozo, ironizou o senador Jorge Seif. Então, é isso. É o resumo da ópera. Esse daí é o objetivo, claro, da tirania tupiniquim. Essa união entre o Poder Executivo e o Legislativo para detonar completamente a oposição fazendo política. Sendo que, vamos repetir todo dia aqui, não é papel do judiciário atuar politicamente. Mas com essas ações, com essas ações, o judiciário, esse sim, está lesando, não só a pátria, mas o Estado de Direito. Está lesando o judiciário, está lesando o princípio fundamental, basilar de justiça. Isso é assustador, isso beira o nazismo, o fascismo e o comunismo. Isso não é o Brasil que nós desejamos. A gente não vai desistir, né, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Cris, Serrão. Toda a nossa audiência maravilhosa que nos acompanha todos os dias, das duas às três e meia da tarde, aqui no Sem Rodeios. Sabe o que é interessante de tudo isso? Eu estava, depois do 8 de janeiro, eu fiquei preocupado, porque no dia seguinte, eu vi na imprensa o pessoal falando em não, temos que saber no dia seguinte, temos que saber, temos que descobrir quais são os autores intelectuais do golpe. O golpe, a tentativa de golpe, a suposta tentativa de golpe, que queria enforcar o Alexandre de Moraes, puxá-lo pelos cabelos na Praça dos Três Poderes, que queria, o que mais? Subverter a ordem, atacar as instituições, fechar o Supremo? O que mais? Esvaziar o Congresso? Tirar o Lula? Com Bíblia e Terço? É, muito golpe! E o mais engraçado, apesar dessa situação ser trágica, você vê a galera da extrema esquerda, motivada por prostitutas que trabalham no jornalismo, com aquele sangue nos olhos, aquela boca assim, espumando, que nem um cachorro raivoso, que nem cadelas raivosas, prende, pega! Quem? Não, quem der, quem tiver, quem que tá na linha aí? Pega! Pega! Eu vi nas redes sociais isso, a galera veio, ah, vai ser preso agora, Superman da Shopee! que eu acho engraçado, porque esse é o nível de autoritarismo e veneno que corre no sangue, na veia dessas pessoas, é um pessoal perturbado, é um pessoal que é delinquente, aqui não tem, qualquer expressão eufemística aqui, ela é ruim pra nós, então a gente tem que dar o nome dessas pessoas pelo que elas falam e por como elas agem, e qual que é o meu problema maior? Não é um extremista, um cara de extrema esquerda agindo como tal, na política, o jogo sórdido é esse, o meu problema são as prostitutas do jornalismo, eu tava ouvindo falando em prostitutas do jornalismo, por acaso, não que tenha uma relação direta, o Reinaldo Azevedo agora, falando do Carlos Jordi, e é impressionante o nível de cinismo desse pessoal se distanciando, como se as instituições, elas estivessem funcionando regularmente, ele fala que o Carlos Jordi queria uma ditadura, ele fala que o Bolsonaro queria uma ditadura, e é óbvio, a ação agora foi sobre o Carlos Jordi, mas o Bolsonaro tem um triplex na cabeça de todas as prostitutas do jornalismo, tudo tem a ver com o bolsonarismo, aliás, eu tô esperando o dia passar pra pegar todas as manchetes, líder da oposição, deputado bolsonarista, e nem citar o nome dele, só fala que é o líder da oposição, vírgula, deputado bolsonarista, é alvo de busca e apreensão por supostamente, talvez eles coloquem supostamente na manchete, talvez não, ser o influenciador, o motivador, o autor intelectual do golpe. E qual que é o grande problema da narrativa que foi criada? Se ela fosse só uma narrativa idiota na boca de membros do PSOL e do PCO, o mundo ia estar funcionando regularmente, mas ela é uma narrativa tresloucada e idiota na boca dos ministros do Supremo Tribunal Federal, da Globo, de todos os meios de comunicação que tem capilaridade, e ela acaba reconstruindo semanal e diariamente aquela projeção de bolsonaristas extremistas que devem ser combatidos a todo e qualquer custo. A peculiaridade desse caso é eles escolhem quem vai ser o objeto, o alvo da perseguição. Eles fazem isso com algum cálculo e com algum método. Então, hoje é o Carlos Jordi. Amanhã pode ser o Nicolas Ferreira. E as justificativas são as mais delinquentes possíveis. Não porque teve alguém que mandou mensagem pra ele, aí você pega um cara que tem uma rede social grande, fala, e aí? O cara tá lá na Praça dos Três Poderes, o cara manda. E aí? O que eu faço, Jordi? Pronto? Tá aí, ó. Olha o vínculo. Tá pedindo uma ordem. Tá pedindo um comando. É o Carlos Jordi que queria derrubar. Mas, peraí, por conexão, o Carlos Jordi, ele conhece o Bolsonaro. Então, é o bolsonarismo. Tem que ser combatido. Então, esse anti-bolsonarismo psicótico, ele tem método. E ele tá sendo utilizado hoje pra intimidar e pra constranger a oposição aqui no Brasil. quanto tempo isso vai durar? Essa é a pergunta. Até que ponto, até que ponto o negócio vai continuar dessa forma? A gente não sabe. Essa é uma pergunta insolúvel. Aí a gente não consegue saber. Por quê? Quando aconteceu esse negócio no ano passado, eu perguntei pra um grande jornalista. Liguei pra ele e falei, olha, eles estão falando em buscar autores intelectuais. Qualquer pessoa que dá opinião, e a gente deu muita opinião em 2022 e 2023 também, obviamente, eles vão achar um jeito de construir um vínculo de responsabilidade porque a gente não tá num regime normal. A gente tá num regime persecutório, num regime soviético. Não, não, fica tranquilo. Isso vai arrefecer. Eu vi tudo menos o arrefecimento disso. Então, é um convite. Eu espero que a gente não fique só puxando aqui a cordinha do alarme, quebrando o vidrinho do alarme toda vez que algo completamente inconstitucional, ilegal, persecutório, abusivo, acontece. para que o Centrão acorde e entenda que o regime despótico que existe hoje no Brasil é protagonizado por uma construção de elementos que envolvem a imprensa, essa imprensa nojenta, e não só o Supremo Tribunal Federal, tá? Existem dois atores aqui, um cumpridor de ordens, que é a Polícia Federal, e tem um elo entre o Supremo Tribunal Federal e as perseguições, que é o PGR. Então, a gente tem que acabar com aquele discurso de tudo pode ser tecnocrático e olhar o abuso como ele é, desnudar abusadores de poder na sua feição natural. A gente tem que mostrar o que é abuso de poder sistêmico. hoje nós vivemos uma estrutura de abuso de poder que pode não terminar, pelo contrário, pode se intensificar se a oposição começar a ser silenciada. O Carlos Jordi, espero que ele não se constranja, mas eu também espero que os bundamoles do Centrão e os covardes do Centrão entendam que agora é a hora de falar, de denunciar, de assinar a CPI de abuso de autoridade, de instaurar a CPI do abuso de autoridade e a CPI da Mind 8. Essa é a hora de instaurar duas CPIs que podem passar limpo o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de abuso de autoridade. Moraes descarta a política de apaziguamento ao autorizar a operação da PF contra Carlos Jordi. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou uma operação da Polícia Federal contra o deputado Carlos Jordi fazendo referência ao ex-primeiro ministro britânico Winston Churchill. Esta operação realizada na quinta-feira 18 investiga o envolvimento de Jordi nos protestos de 8 de janeiro. Moraes, ao justificar a sua decisão, enfatizou a resiliência e a inviolabilidade da democracia brasileira, citando Churchill. A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. Ele reforçou a importância da proteção da democracia e as instituições, recorrendo a uma citação de Churchill sobre a facilidade de destruir em comparação com a dificuldade de construir. Além disso, o ministro fez uma comparação histórica mencionando o primeiro ministro Neville Chamberlain e Adolf Hitler, para ilustrar a falha da política de apaziguamento e enfatizar que a democracia brasileira não tolerará tal abordagem. Moraes concluiu assegurando que todos os envolvidos nos atos contra a democracia serão responsabilizados em todos os níveis, criticando duramente aqueles que agem contra os princípios democráticos por motivos variados como ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má fé ou mal cadatismo. Meu Deus, parece surreal. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Já outra notícia na tela. O TAM convoca quase 100 mil soldados para maior exercício militar desde a Guerra Fria. É isso mesmo. A Aliança Militar do Ocidente convoca 90 mil soldados de países membros e da Suécia para primeiro exercício militar de 2024. Manobras trabalharão com o cenário de ataque russo. A Organização do Tratado do Atlântico Norte anunciou nesta quinta-feira 18 que vai convocar 90 mil soldados de países membros da Aliança e da Suécia. A convocação é a maior feita pela OTAN desde a Guerra Fria. Os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo. Segundo o comandante geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli. Os exercícios começarão na semana que vem e durarão até meados de maio, segundo o comandante. E terão a cooperação de soldados da Suécia, país que ainda não faz parte da Aliança. mas já solicitou formalmente o ingresso. O comandante afirmou que as manobras não têm uma motivação específica e acontecem como parte de exercícios anuais da Aliança. Mas ele disse que a convocação das manobras deste ano são as maiores desde os anos da Guerra Fria que simularão uma invasão russa a um dos países membros. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. tchau, tchau, tchau.